Correndo descalço pela rua que parecia não ter um fim Contando histórias deitados pra ver a lua no jardim Pensando na vida, contando segredos Compartilhando o medo do futuro e rindo de tudo Onde estaremos daqui a alguns anos? Será que lembraremos de todos os planos que fizemos juntos? De conhecer o mundo Onde estaremos daqui a alguns anos? Será que lembraremos de todos os planos que fizemos juntos? De conhecer o mundo e não olhar pra trás? Onde estaremos daqui a alguns anos? 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 Onde estaremos daqui a alguns anos?